Para você ligado na Globo, estamos aqui na Arena do Palmeiras. O som do estádio está bom, as duas torcidas agitadas. Vai começar o jogo. E a bola está em jogo para você ligado na Globo. O jogo promete ser um grande jogo. Danilo. A virada dessa vez foi boa. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Wellington faz o passe mais longo e foi bom o passe. Gabriel Menino. Wellington. Dá para bater no gol. Chega com perigo. Bateu para o gol. Para o gol do Atlético. Um claro ataque de time com o pé embaixo. Com o pé no acelerador. Baixando a bota e indo rápido. E o árbitro capita o fim da primeira etapa. 1 a 0 no placar. E a bola está em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Gabriel Menino. Faz a bola esticada. Toda a ponta direita ofensiva para ele jogar. Perdeu. Foi falta. O juiz marcou a falta. Ele cartou amarelo. O juiz não. Ele não? Não. 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 foi boa bola chegou perigosamente aí está lá você se perguntando como é possível nem ele vai explicar esquece que não tem explicação bola esticada Mike Wellington dá uma gingada vai para o fundo olha que boa bola defesa espetacular do goleiro desvio é mais um escanteio desvio é mais um escanteio aí vai na segurança não inventa moda e o árbitro apita fim de jogo